Bola ria pra caralho Já convidei muito Já fui, não preciso ir Leva bola no teu show O dia que você for me avisa pra eu gravar Tá bom, fechado É isso O Andro Santos também tem uma risada muito boa Também tem E o nosso finado Márcio Ribeiro Esse é um dos caras mais que eu pagava O Márcio Ribeiro ele era tão filho da puta Deixa eu te contar a história do Márcio Ribeiro Primeiro deixa eu contar como é que eu conheci o Márcio Ribeiro Mas o Ribeiro fazia uma campanha da prefeitura de Curitiba E eu tava fazendo um show já Você vê quanto tempo faz que eu faço stand-up Eu tava fazendo um show numa casa chamada Original Café Na época Era um poteiro Não existia casa de comédia Sim, não existia Curitiba virou uma grande cena de comédia É verdade E não existia a casa de comédia E eu fazia nessa casa que era uma casa de jazz E eu entrava no intervalo da banda E aí eu me lembro que na época era aquele negócio do Roberto Benigni Tinha ganhado Sei o filme Eu imitava o Roberto Benigni na esquete e tal E era um pouco de stand-up Porque já tinha um negócio de eu fazer uma sátira da entrega do Oscar E o Márcio Ribeiro tava Porque ele tava em Curitiba gravando com uma galera de publicidade Que era tudo Fazia show pra publicidade Sabe por que casa de publicitário não tem campainha? Não Que eles adoram ser aplaudido Publicitário na plateia O publicitário ele vê ter o show assim Mas eu podia fazer melhor Entendi Não, eu podia não Eu faço melhor Eu faço melhor Eu gostei da piada Mas eu faço melhor É Eu mando melhor Até que você é bom Mas eu faço melhor Eu mando melhor que você Seu trouxa O Márcio Ribeiro tava com a equipe da agência Ela que era a master Que fazia a campanha na época Foram lá ver teu show Foram ver meu show Aí o Márcio Juro que o Márcio Ribeiro te acompanhou Forra bicho Eu quero fazer isso um dia Eu ainda quero fazer um show de stand-up Ele ainda não fazia Depois os caminhos se cruzaram Quando a gente fez o clube da comédia stand-up Porque ele já tava no elenco E aí eu falei Caralho Você já tá fazendo Que legal E o Márcio Ribeiro Ele era tão filha da puta Ele era maravilhoso Porque a gente testava muita coisa E algumas piadas funcionavam Outras não Aí tinha umas piadas Que eram muito internas Tinha uma piada Que eu insistia nela Mas ela não funcionava Aí o Márcio Ribeiro Ele mandava Faz aquela do Marecuta Ele gostava de fazer Porque assim Ninguém ria E ele ria Ele ria porque ninguém ria Ninguém ria da piada E ele achava engraçado demais Eu só ouvia aquela risada Ele ria Ele ria de ver Eu me fudendo É lógico Maneiro pra caralho Era o prazer do Márcio Era ver Faz aquela piada Eu fazia Ninguém ria Uma vez, cara Eu fiz uma Eu acho que já contei Essa história pra você Ou não Do Márcio Não vê, não lembro Ele fazia um show No Teatro Folha Não sei se você lembra disso Aqui em São Paulo Sim Fazia, fazia E aí meu cunhado Tava namorando Todo mundo Ah, você me falou Puta Era uma galera Sabe Você me falou Todo mundo arrumadinho Pra caralho Aí eu falei assim Pô, galera Márcio tinha ido na rádio Porra, você não vai beber O show, porra E era assim Rapidinho E era o medo A gente Com o Emílio Quem vai vir em quarta Márcio e o Emílio A gente tinha cagaço Porque ele mandava muita bosta Mas o Emílio gostava dele Não, a gente amava ele Mas ele mandava palavrão Porra E na rádio era foda Bicho O show do Márcio Aí todo mundo Pô, a família lá aceitou Todo mundo Você foi fazer uma média Com a turma Márcio Mas eu fiz pra sacanear Porque eu falei Ah, já de propósito Não, o Teatro Folha A galera toda Se arrumaram Mas quem que é o Márcio É um humorista Não, não falei que é stand-up Falei que era um monólogo Um espetáculo Que é uma peça teatral Um monólogo Não expliquei muito Ele era um puta ator, né? A gente ele era o mais de teatro Era o mais Sim, mas eu vendia aquilo Como uma coisa conceitual E o caralho Não sei o que Só pra pontuar a galera Que tá ouvindo Quem não sabe Quem é o Márcio Ribeiro Ele apresentava o programa X Tudo Isso mesmo Aí, aí, meu irmão Sem sacanagem O show do cara Tava eu, Paola Minha sogra do meu lado Meu cunhado, minha cunhada aqui Ô, eu fui comer o cu lá gorda Puta aqui Aquela rombada Aí eu assim Eu ria E você olhava? Eu olhava assim Ninguém olhava pro lado E eu ria bacana Um show de constrangimentos Pra caralho Meu cunhado assim, ó Não olhava Demorando pouco tempo Com a menina Filho pra caralho E assim Me horrorizando Ele, porra Eu tava aquela porra Parecia a carreta Estacionando o caralho Meu irmão E eu chorando de rir Imagina a cara da tua Sabe assim, mano Você leva uma galera Que não tem nada a ver Com aquilo assim Tá show baixado Você tava Você tava Você tava Pra caralho Pra caralho Quando você falou do Márcio Atrás da coxinha Cara, eu levei a galera Achando que ia ser uma coisa É, lógico E eu só assim, ó A minha graça Eu já mandava uns palavrão Na rádio Não, o show dele era muito Dei tanto tapa Na bunda dela Que parecia a parede do pré Bom pra caralho Puta O show foi difícil Mas Urra Tirei do cu Com um pauzinho Ele tinha uns termos O Márcio era bom demais Era muito bom A gente tava no bar O garçom demorava pra atender O garçom Você já trabalhava aqui Quando eu pedi uma cerveja Ele tinha umas coisas assim Essa nunca Era do Márcio Eu vou mandar essa Juro por Deus Ele falou assim Tinha aquelas piadas Urra, bala perdida Nunca ouvi falar de Buceta perdida O cara tá andando Pá Não sei Porra, é verdade Buceta perdida Não existe Podia me acertar uma Ei, caralho Bicho Ele tinha umas piadas Genial Eu já trabalhava aqui Quando eu pedia a cerveja Uma vez eu soltei um peido Uma vez ele falou assim Uma vez eu soltei um peido Tão fedido Que desdolarizou Meu apartamento E cinquenta por cento Que do caralho Ai, meu pai do céu E ele fazia os textos Ele também Ele que fazia Ele escrevia Ele escrevia É, teve uns momentos Que ele teve alguns problemas de saúde Abusão bastante Lembra a última vez Que ele foi na rádio Ele tava magro Lembra Eu almocei Cara, a última vez Que eu almocei com ele Foi no Haskell Ele morreu acho que um mês depois Ele tava bem debilitado Ele fez um risorama Ele me pediu pra fazer Eu quero fazer Tá bem magrinho E eu percebi que ele tava Porra, você almoça comigo Aquele jeito dele E ele já tava com uma cor Já muito estranha Ele tava estranho O último risorama que ele participou Ele tava estranho E eu achei ele muito legal Ele ter participado Porque ele queria fazer Ele ia com uma camisa Ele ia com uma camisa I Love Curitiba É muito legal E ele E eu acho que ele O nome do show dele É Vem antes que eu acabe É, é isso mesmo Ele já tava meio que se despedindo Mesmo Porque sabia que o problema Que ele tinha no coração Era irreversível É Então Quando eu fui na casa dele É a primeira vez Eu fui na casa dele Eu acho muito engraçado Olha aqui Olha aqui que legal Pô, o cara que dá vontade De ser grande Olha aqui Faço aqui Brincadeira com a patroa E olha que beleza Isso aqui Todos os hospitais perto Tudo do lado Ele morava ali no paraíso Perto dos hospitais Olha que maravilha Isso Todos os hospitais Tudo perto Caralho Bicho, mas Você era muito filho É, o Instituto do Coração Era ali Né Né